Pois é, já aconteceram os primeiros problemas que acontecem normalmente na obra e a gente vai ter que falar sobre isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Fernandes e você está aqui no canal da revista Blog Descalada. Como eu informei no primeiro vídeo, que você pode ver aqui no card aqui em cima, a gente vai mudar aqui de onde a gente mora mais ou menos uns 10 anos para o bairro da Moca. Então as motivações, os lugares, o motivo da escolha, você vê nesse primeiro vídeo que já está publicado, já vai fazer mais ou menos uma semana. Como que está o andamento da obra? Bem, você viu na semana passada que já começou a parte de demolição, começou a remover piso, etc, e agora começou a remover as paredes. Você deve estar vendo aí no vídeo no fundo que as paredes já estão sendo removidas. Por quê? Porque dentro do projeto que a gente escolheu, é um apartamento totalmente integrado, cozinha integrada com sala, que vai integrar com corredor e assim por diante. A gente quer bastante espaço que o lugar não fique oprimindo a gente, fique colocando a gente cada vez se sentindo exprimido dentro de casa. Então vai ter um escritório para a gente conseguir fazer o conteúdo que a gente faz sempre, que a gente conseguir escrever da maneira que a gente faz sempre e assim por diante. E também a gente vai ter um estúdio muito mais elaborado, com melhora acústica, tudo para a gente gravar os podcasts, às vezes ao vivo, fazer as nossas lives e coisas que a gente já vem fazendo, já vem construindo dentro do nosso conteúdo na revista Blog de Escalada. Pois é, dessa vez a gente começou a ter alguns imprevistos dentro da nossa obra que a gente está executando no apartamento lá na Moca. O primeiro imprevisto foi as compras que a gente foi fazer no site Obra Max. O site da loja Obra Max, a qual coincidentemente fica lá na Moca, ela é meio ruimzinho, eles demoram 48 horas para confirmar o seu pagamento. Então às vezes você fala que fez o pagamento, aí como faz o pagamento por cartão de crédito, eles falam que o cartão de crédito foi recusado, eles não confirmam na hora o seu pagamento. Então a gente conseguiu, teve que apelar, teve que fazer um pix, teve que resolver da maneira que dava. E a segunda parte, a qual eu considero também uma grande desvantagem, é que a Obra Max vai entregando picadinho, ela entrega o saco de cimento de manhã, ela entrega o piso de tarde, ela entrega o rejunte de noite, e vai entregando picadinho e às vezes vai ficando acumulando lá na portaria. O segundo imprevisto que aconteceu foi a gente encontrar um vazamento e o vizinho de baixo entrou em contato com a gente falando que esse vazamento já existia, que danificou um pouco a parte da casa dele, a gente ainda vai lá fiscalizar, vai lá tirar foto, tudo, e que esse vazamento já é antigo e que o outro proprietário teria que arrumar. E por causa disso, o outro proprietário não arrumou, então esse vazamento já tem anos e anos. A gente vai ter que ir lá, vai ter que conversar, e a gente conversou com a arquiteta. A arquiteta falou que a gente tem que fazer a política da boa vizinhança, a gente vai ter que pintar a parte que estava com essa infiltração, que já é antiga, já é do antigo proprietário. E aí a gente vai ter que fazer esse pequeno acerto aí com o vizinho, que é uma política da boa vizinhança. O conselho da arquiteta foi esse, vamos lá, vamos investigar se o defeito apontado pelo proprietário, ele condiz com a realidade e a gente vai ter que fazer a política da vizinhança, vamos ter que deixar ele, vamos dever um favor a você, para a gente não entrar já dentro do prédio, já brigando, dentro do prédio já tendo algum percalço. Mas por que você vai demolir tanto de coisa? Você deve estar vendo das imagens que a gente demoliu grande parte das paredes, principalmente da área mais social, não da área mais reservada, porque a gente está buscando ter uma casa mais integrada, ter uma cozinha integrada com a sala, ter um ambiente que a gente possa receber familiares, amigos, e até mesmo fazer alguma reunião de negócios. Até o momento a gente está nessa, que você deve estar vendo nas imagens aí, o apartamento está todo cheio de escombro, ele está praticamente sem as paredes, igual você está vendo. E aí, no decorrer dessa semana, esse entulho vai ser removido do apartamento, devidamente, e o apartamento já vai estar mais vazio, a gente vai procurar trazer no próximo vídeo, o apartamento já, com as paredes removidas, e ver se o render que você está vendo aí na descrição do vídeo, ele condiz com a realidade daquilo que a gente está esperando que o apartamento se torne. Queria mandar um abraço a todo, e não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e a gente tem Twitch também, onde a gente faz nossas transmissões dos campeonatos de escalada. Não deixe de assinar o canal, de você curtir, compartilhar o vídeo, ativar as notificações, e dar like, dar dislike, se você gostou, se você não gostou. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!